Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu coloco o zíper nas minhas roupas. Eu quando fiz esse short aqui, quem ainda não viu o tutorial desse short aqui, eu vou deixar o link aqui do lado pra vocês estarem dando uma olhada. Quando eu fiz esse short, tá, aquele short cintura alta, algumas pessoas me pediram pra me ensinar, me mostrar como é que eu coloco o zíper nas minhas roupas, né? Então, eu resolvi fazer hoje, mostrar como é que eu coloco o zíper nas minhas roupas, como é que eu faço geralmente, tá? Então, é isso aí, né? Vamos ver esse tutorial, eu espero muito que vocês gostem. Então, pessoal, hoje eu vim fazer pra vocês um vídeo mostrando como é que eu faço o zíper, né? Como é que eu prego o zíper nas minhas roupas. Eu vou logo avisando pra vocês mais uma vez que esse é o jeito que eu faço, eu não tô dizendo que é certo, eu faço dessa maneira e dá certo, tá? Então, vamos lá, como é que eu faço? Eu aqui, eu já, eu cortei, né? Quando você corta o short, você deixa sempre esse pedacinho aqui. Olha só como foi que eu fiz. Esse pedaço, eu peguei o short, pra dobrei ele assim, olha só, e cortei. Só que daí, olha só esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui é esse daqui, então vocês vão abrir aqui, vocês vão dar ou deixar, você não vai cortar direto, reto. A parte de trás, por exemplo, vocês cortam reta, tá? Você viu que é reta? Aqui você não corta reta, você deixa ela assim, que é o pedacinho que a gente vai colocar o zíper, tá? Então, essa aqui já é a primeira parte, você já corta os dois lados do short, deixando sempre esse pedacinho que avança, você já corta os dois lados, já vai sair os dois lados assim. E agora vocês vão cortar. É a vista do zíper, então como é que eu faço? Eu corto, eu dobro aqui o tecido, como é que eu geralmente corto, tá? Eu dobro aqui o tecido. E faço assim. Tá? Cortei. E o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou logo mostrar pra vocês como é que eu prego o zíper aqui em cima. Então, olha só, aqui é o zíper. Você vai primeiro, antes de pregar o zíper, claro, você vai fazer o acabamento aqui, tá? Na borda do tecido. Então, você pega esse zíper e coloca aqui por cima, assim. Tá? Vou mostrar pra vocês no outro short. Tá? Olha só. Eu tinha feito o acabamento, tá? E olha ele aqui, tá? Então, esse aqui vai ser a mesma coisa. Tá? O mais importante é lá na máquina de costura. Então, a gente vai pra máquina que eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô pregando o zíper no short, tá bom? Vamos lá, vamos pra máquina. Então, gente, eu já estou aqui na máquina de costura. Aqui é o zíper. Pra gente fazer o acabamento. Eu vou fazer o acabamento aqui nele todinho, tá? Vocês podem fazer na overlock. Eu vou fazer aqui porque eu prefiro fazer aqui pra terminar logo também. Tá? E olha só, não ficou. Tá? Fiz o acabamento nele todo. E vou colocar o zíper, como eu tenho falado pra vocês. Vou colocar o zíper aqui, tá? Tá? E ele, eu preguei ele, tá? E agora o que que eu vou fazer? Ele tá bem pregadinho aqui, tá, gente? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar os cortes que eu fiz, os dois lados. Né? Vou até afastar a câmera um pouquinho. Olha só. Tá? Então, o que que eu faço nessa parte aqui? Vou fazer uma costurinha aqui, tá? Essa aqui é a partezinha que a gente vai colocar. Se vocês estão, estão lembrando. Essa aqui eu não costuro. Faço uma costurinha aqui. Tá? Olha só. Vocês estão dando pra ver? Estão vendo que eu fiz uma costura aqui? Vocês fazem o acabamento também, tá? Então, né? Eu fiz a costurinha aqui. Fiz o acabamento. E agora eu vou pregar a parte principal. Então, eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Então, vamos lá, né, gente? Olha só. Essa aqui é a parte de dentro do short. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Então, eu vou começar a pregar o zíper. Tá? Vou fazer o enlinhavado pra vocês verem como é que eu faço. Eu viro aqui. Tá? Essa aqui é a parte de trás do short. Este é o zíper que eu já tinha feito, já tinha dado a pregar nele aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço. Deixa eu ver ele aqui pra vocês verem. Olha só. Essa parte aqui, ela já é um pouco por cima, viu? Vocês estão vendo? Então, o que é que eu faço? Eu vou colocar um alfinete. Tá? Aqui pra acertar. Pra ficar certinha, pra ter certeza, né? De como... Pra não sair depois. Tá? E esse aqui. Vou fazer assim. Que é onde eu vou pregar o zíper. Tá? Olha só. Esse é o zíper. E aqui é onde eu vou pregar o zíper. Vai ficar assim. Até embaixo. Até embaixo. Vamos pegar agora essa outra parte aqui. Olha só como é que eu faço. Tá? Ela fica um pouquinho por cima. Não tanto, tá? Então, agora vocês vão pregar ela aqui assim. E aí... Tá? Olha só. E aí... primeiro vão fazer esse daqui assim, né, bem na pontinha e por último vocês vão fazer daqui vai dar a entradinha aqui e vai passar aqui por baixo tá, vamos lá pra máquina pra mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo então vamos lá, gente olha só vocês estão vendo que eu coloquei os alfinetes e agora eu vou costurar, eu abro essa partezinha aqui assim, olha tá, e passo a costura aqui por cima agora vocês não tiram a agulha da roupa, tá, do tecido vocês levantam aqui mas a agulha continua ali pra não sair errado, tá vocês viram aqui, vira gira a partezinha de dentro que vocês sabem que poderia atrapalhar vocês botam ela pra cá vocês giram ela pra cá não sei se tá dando pra ver aí tá, ela era assim eu vou colocar ela pra cá assim eu faço desta maneira ok, não estou dizendo que é o certo e vou continuar a costura daqui eu prefiro fazer assim dessa vez geralmente eu não faço não assim mas eu vou fazer assim você vai dando a cozinha do zíper tá, aqui atrás eu vou fazer o acabamento e é pronto, tá gente é assim que eu coloco o zíper tá, nas minhas roupas eu espero realmente que vocês tenham gostado tá, se vocês gostaram dá um joinha aí pra mim se vocês ainda não é inscrito se inscreve aqui embaixo pra receber as atualidades e um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo Música 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 Música